Olá, eu sou o Marcelo Machado, hoje estou aqui com o Jean na Multipro e a gente vai falar sobre a entrega de planos de 10GB. Como entregamos planos de 10GB na casa do cliente? Bom, um tempo atrás, quando os provedores começaram a entregar mais banda do que 20, 30, 40, 50 MB, começou uma coisa meio estranha no mercado, que é, cara, como que eu vou entregar um plano de 200? 600. 500. E hoje é algo que já está batido, né? Hoje não está difícil a gente entregar 500 MB. Uma rede G-POM, 64 clientes por porta, tudo muito bem configurado, uma ONU com Wi-Fi AC, uma ONU boa com Wi-Fi AC, a gente entrega 500 MB. Ok, só que o que está vindo agora, o que já está acontecendo, são planos de 1GB, 2GB, 4GB, 10GB. Cara, como que eu entrego um plano de 10GB numa rede FTTH? Como que eu faço esse tipo de entrega? Bom, para isso existem as novas tecnologias, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, que é o XGS-POM, que são redes POM, que cada porta possui a capacidade de 10GB de downstream, 10GB de upstream. O Jean está aqui para ajudar hoje nessa explicação. Jean, primeiro eu te apresento aí para o pessoal, quem é o Jean, vai falar um pouquinho da Multi ZTE, antes da gente começar a falar aqui dos equipamentos. Com certeza, Machado, obrigado. Olá a todos, meu nome é Jean, trabalho na Multi Pro, que possui uma parceria com a ZTE, que por si só já é uma fabricante, uma das líderes no ramo de telecomunicações, não só na camada de acesso, mas também na parte de transporte, que possui um vasto portfólio em tecnologia 5G. O XGS-POM está batendo muito forte agora aqui no mercado brasileiro. E a gente tem bastante novidade aí para conseguir entregar lá na ponta um bom plano, um bom equipamento, uma capacidade bem legal aí para os provedores. Ó, ONU, Wi-Fi AC, entrega 500 MB, está fácil, está difícil, algo mais comum, está tudo certo. Minha casa é assim, por exemplo, tem uma ONU lá, consegue seus 500 MB no AC, está tudo certo. Agora, para entregar mais do que isso, a gente começa a trabalhar já com Wi-Fi 6. Perfeito. Hoje, a gente poder entregar mais é Wi-Fi 6, já não é mais Wi-Fi 5, então começa aí uma diferença, que em alguns momentos é um problema. Por quê? Pelo dispositivo do cliente. O dispositivo do cliente suporta Wi-Fi 6 ou não suporta? Começamos aí com um problema. Com certeza. Bom, esquecendo essa parte de dispositivo, vamos ignorar isso, porque não é o foco da gente conversar aqui hoje. Fala dos equipamentos. Existem algumas formas de a gente entregar mais banda na casa do cliente. Então, uma delas é a gente... Essa aqui é a Gepon, né? Isso. Gepon Wi-Fi 6. Vamos falar de XGS. Uma delas é a gente utilizar uma ONU Bridge. Sim. Certo? Para poder passar banda, passar bastante banda, e utilizar um veteador convencional, que seja o Wi-Fi 6. Esse aqui, por exemplo, é o veteador Wi-Fi 6, de excelente qualidade. Só que aí nós temos um problema, que são as interfaces. Sim. Quando a gente pega um roteador convencional, as interfaces Ethernet que existem nele, são interfaces com capacidade de, no máximo, 1 GB por porta. Perfeito. Existem técnicas para a gente agrupar duas portas, passa 2 GB, agrupar quatro portas, passa 4 GB. Mas isso vai ser um momento, vai ser um problema em algum momento, né? Então, Gepon, como que a gente faz para entregar um plano de 7 GB, 8 GB, 10 GB? Tem gente entregando um plano de 10 GB numa rede POM baseada em XGS. Como que a gente faz isso com uma solução ZTE? Perfeito. Ótima pergunta. Na realidade, até na questão do roteador, né? A ZTE, ela já tem protótipos de roteadores com porta 1, né? De 2,5 GB, para que a gente consiga, por exemplo, com o One New Bridge, entregar ali com um roteador planos aí de 2 GB, na casa do assinante, né? Então, a ZTE já está trabalhando nisso e a gente já está pensando também em trazer para o mercado. Mas falando atualmente, o que nós temos e o que a gente consegue entregar seria com a tecnologia XGS POM. Como todos bem sabem, o XGS POM tem capacidade de 10 GB por segundo no sentido de upstream e a mesma capacidade no downstream. Ou seja, eu tenho mais banda disponível e consigo, teoricamente ou até na prática, dependendo do projeto do provedor, entregar de fato planos maiores. Por quê? Nós temos no portfólio da ZTE equipamentos como esse, que é o One New XGS POM da ZTE, que ela já é um Wi-Fi AX padrão 6.000. Então, se a gente for separar aqui esse produto, só no Wi-Fi a gente já tem uma capacidade imensa de entregar via wireless planos maiores. É claro, né, Machado, que entra naquilo que você falou até no início, né? A gente precisa entender e saber e orientar até nosso cliente final de ter dispositivos compatíveis e dispositivos com uma CPU ótima para você alcançar essas taxas de velocidade. Mas, por exemplo, se você tem um One New XGS POM dessa, que já vem com uma interface, né, uma porta LAN com capacidade de 10 GB por segundo, você, por exemplo, pode entregar numa porta POM um plano de 8 GB ou até 10 GB, entregar um equipamento desse na casa, ou, por exemplo, num ambiente corporativo, esse equipamento, e de lá ele faz, lá ele coloca num roteador de borda nele, né? Então, há possibilidade, sim, da gente alcançar planos de 4, de 5, de 8 GB com equipamento das ETH nesse sentido. Muita gente não conhece, mas a interface Ethernet, a convencional é até 1 GB. Mas existe já há muito tempo, não é novidade. Forta Ethernet com 10 GB de capacidade, que é o caso aqui. Só que para a gente conseguir sair com essa capacidade, a outra porta também tem que ser com capacidade de 10 GB. E aí sim, vai atender um cliente corporativo, se ele tem 10 GB Ethernet, atende 10 GB lá também. Com certeza. É, tudo é uma estrutura, né? Nós temos, assim, nós como provedores, temos que pensar e realmente escalonar a nossa rede. O que eu quero dizer, além de você ter um equipamento de ponta entregando para o seu cliente, você também precisa, por exemplo, ter uma OLT, um equipamento concentrador, também de alta capacidade, tá? Nesse exemplo aqui, com esse chassi C650 da ZTE, eu consigo ter portas de 10 GB XGS PON, e eu, consequentemente, consigo entregar lá na ponta. E além disso, a gente foi escalonando a nossa rede, eu preciso também ter uma uplink mais robusta. Do uplink, eu preciso ter um suite de distribuição mais robusto, um roteador de borda mais robusto. Então, para que nós possamos entregar a tecnologia XGS PON, nós não temos só que pensar na camada de acesso. Eu tenho também que pensar na minha camada de distribuição, no meu transporte. Então, por isso, é importante você segmentar e realmente fazer um upgrade aí na sua rede. Um exemplo muito bom da OLT ZTE é que nós temos placas dedicadas de uplink com duas portas de 100 GB, por exemplo. Então, se eu aumento o meu plano, eu tenho o maior tráfego ali na minha camada de acesso, consequentemente, eu vou ter que tirar um gargalo que está na minha uplink. Então, realmente, a ZTE também pensa nisso. E isso que é o interessante, é isso que a gente consegue fazer. Gargalo, eu gosto muito desse termo gargalo. Eu uso ele há muitos anos, porque se a gente for analisar historicamente, cara, a gente trabalhava com rádio no provedor. Aí o rádio começou a entregar mais acesso, mais velocidade. A gente teve problema onde? No backbone do provedor. E a gente começou a botar rádios melhores para fazer o backbone. O backbone começou a ter mais desempenho, e a gente começou a ter problema onde? Nos links dos provedores. O provedor passou por isso. É legal, os provedores estão bem de link agora. Aí o que aconteceu? Hoje, existem tecnologias que lá na camada de acesso está melhor. Então, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha capacidade da camada de acesso. Onde é que vai estourar o próximo gargalo? Dentro da rede do provedor. Arrumou o problema dentro da rede do provedor. Onde vai estourar o próximo gargalo? Link de novo. Então, tudo começa lá no acesso. Que bom que você comentou nisso. E a Zetela tem uma solução, já na camada de acesso, para auxiliar os provedores nesse sentido. Que solução é essa, né? Já se estivem perguntando. Se iria na placa de serviço, por exemplo. A Zetela tem a placa combo, que é a nossa N-Pol, na realidade, ao qual eu consigo trabalhar com ambas as tecnologias, ou seja, com G-Pol em X, G-S e Pol na mesma placa. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho uma placa de serviço com 16 portas, e eu coloco apenas uma única porta para trabalhar com XGS no início da minha rede. O que eu quero dizer é que eu não vou ter um gargalo no meu uplink, né? Porque eu vou escalonando a minha rede aos poucos, né? Então, a Zetela, a nível de escalabilidade, essa placa é muito interessante. Porque você projeta que daqui um ano, dois anos, realmente você só vai trabalhar com XGS ou mais, né? Depende do seu projeto. E você vai migrando aos poucos a sua rede, né? Enquanto você vai migrando aos poucos, você acaba investindo na sua infraestrutura, coloca um goteador de borda mais robusto, um switch mais robusto e por aí vai. Vai aos poucos? E vai aos poucos, né? Eu tive até alguns casos já de clientes que homologaram esse equipamento, porém, ele conseguia bater 3, 4 GB devido à própria infraestrutura dele que dava esse gargalo, né? Ele até mesmo comentou, falou, pô, já, eu acho que eu conseguiria mais, mas eu sei onde estão os meus gargalos ali. Descobriu, ele nem tinha. É, ele descobriu lá, isso é verdade. É um jogo, né? Até ele foi um jogo, é monitorar, estoura um gargalo aqui, uma lá, vai melhorando o outro. E muitas vezes a gente descobre realmente quando estressa a rede. Esse é o ponto, a gente estressou a rede, começa a aparecer. Mas o mais bacana, assim, que a gente pode realmente dar ênfase aqui é que é possível, né? É possível, as cedis pons, elas vêm evoluindo constantemente, né? Estamos falando de GPOL, de XGSPOL, e como vocês sabem, já existem protótipos de 25 GBPON, de 50 GBPON, então é algo que vai evoluindo e que se torna possível em a entrega de um plano melhor. E até em consequência disso, né, eu acredito eu, né, que as fábricas de celulares, de notebook, elas também estão se adequando a esses padrões, né? Ou seja, estão lançando smartphones mais robustos, notebooks mais robustos, mas o ponto-chave aqui é que realmente é possível entregar. É possível entregar? Ah, é possível entregar, sim. Claro que tudo tem um custo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma solução que entrega 10 GB, a gente não tem valores aqui. Mas a gente não pode comparar com uma ONU, uma NT completinha, com Wi-Fi AC, que custa os seus 300, 400, 500 reais. A gente sabe que o valor ali é diferente. Então, o que que está acontecendo? Esse tipo de solução, ele encaixa em um ticket diferente. É o ambiente corporativo, talvez a pequena, média empresa, são clientes que vão pagar um ticket um pouquinho diferenciado, que querem um serviço diferenciado. Isso é uma coisa legal do provedor enxergar também. Poxa, eu não preciso abandonar a minha rede G-POM para migrar tudo para a XGS-POM. Isso não existe. A gente tem que construir a rede G-POM, colocar ela em operação, colocar algo que consiga trabalhar em paralelo, e sim, vai aos poucos, vai trocando. Machado, se a gente for comparar da evolução do E-POM para o G-POM, eu acredito que foi mais de complicado ainda. Por quê? Porque o E-POM e o G-POM, eles trabalham no mesmo comprimento de onda. Ou seja, eu tinha que trocar toda a minha caixa. Aqui não, a migração é bem mais fácil, porque eu tenho essa caixa aqui, essa OLT, eu só mudo o SFP e o N1 na casa do assinante. Eu tenho já o meu investimento totalmente reservado. Está preservado o investimento. É preservado isso. Isso aconteceu justamente, isso é uma coisa legal ter tocado nesse ponto, realmente não estava lembrando disso. Mas o E-POM, quando a gente discute E-POM, G-POM, E-POM, G-POM, são dois institutos que criaram as orientações que são diferentes, que é o I3A e o ITU. Então, os dois escolheram os mesmos comprimentos de onda e isso lá na frente foi um problema, porque hoje quem tem o E-POM e vai migrar para o G-POM é um pepino. Com certeza. É o mesmo comprimento de onda que precisa passar na mesma fíbrida e não consegue fazer. E como o XGS-POM nasceu de uma evolução do POM, e isso é do próprio ITU, que é o mesmo órgão, que os caras pensaram, poxa, olha só, o provedor tem que preservar em vez de algo de telecom mesmo, né? É algo de telecom. E o XGS-POM já está escrito há muito tempo as recomendações lá do ITU. Então, por isso que é possível a gente trabalhar com o G-POM e POM, porque o G-POM trabalha em 1490 e 1310 e o XGS-POM é 1577 e 1270 de Upstreet. Ainda não está na ponta da visão, mas logo vai estar. Então, o que a gente discutia há pouco tempo atrás, G-POM e G-POM, cara, a discussão agora, é como se adequar. Como se adequar. A discussão é um pouquinho diferente. Custa mais caro? Sim, custa mais caro. Mas é um mercado diferente, é um ticket diferente, e a gente tem que estar esperto nisso. E uma coisa importante, viu? Falar, oferecer e entregar planos com essa capacidade, muitas vezes é algo estratégico no provedor. O provedor, ele é tecnologia, ele tem que respirar a tecnologia, ele tem que trazer inovação. Então, você não precisa esperar todo mundo implantar 10 GB para implantar 10 GB. Ah, o Joãozinho Neto lá está usando a ZTE, eu vou usar a ZTE também. A gente não tem que inovar na cola dos outros provedores. A gente tem que antecipar, ser pioneiro na nossa região, satisfação do cliente. Você não precisa, por exemplo, ativar de hoje para amanhã, 500 clientes SGS. Mas colocar três cases ali, vai sentindo o mercado da região, vai escalonando a sua rede, e eu tenho certeza absoluta que aqui está o futuro, né? Não somente dizer, eu falo de tecnologia mesmo. É o futuro, é banda, o que o cliente precisa, tudo é streaming, tem a questão do IoT que vai vir muito forte, né? E já está aí, então, realmente o provedor, ele tem que sair um pouco da caixinha, né? Vamos dizer assim, e realmente investir em tecnologia. Vamos falar um pouquinho de gerência? Claro, Gpon, ok. Se você está assistindo a essa aula, você provavelmente já está no mundo de Gpon, você está procurando aí alguma coisinha das novas redes, 10 GB e tudo mais, você já gerencia Gpon, então você já entendeu como funciona o Gpon. Linha de comando, sistema de gerência, provisionamento de ONU. Como é que é o XGpon? O que muda do Gpon para o XGS, em sobresulhar de configuração e de monitoramento? Puxado, na realidade, quando nós estamos numa linha de configuração, fazendo alguma autentificação, provisionamento, na realidade não há nenhum tipo de alteração, né? Porque a única coisa que você altera em linha de configuração é somente o perfil de banda que você vai alocar lá na sua ONU, né? Ou seja, no Gpon, geralmente eu coloco 1 GB ali, que é uma capacidade bacana, e no XGS-Pon, por exemplo, eu altero para uma capacidade de 10 GB, por exemplo. Então a única diferença está nesse sentido, porque o processo de gerenciamento, processo de configuração e autentificação, provisionamento é o mesmo, nível de sinal, nível de sinal é a mesma coisa, não se altera, para quem trabalha já com o Gpon, não vai sentir nenhuma diferença com o XGS-Pon. Vai alterar só uma questão ou outra na parte de T-conte, que é a questão do perfil de banda, tirando isso, não tem diferença nenhuma, tudo certo. A minha consideração afinal é G. Na realidade, só dizer que a ZT vem investindo muito, a gente está batendo muito forte na questão do Wi-Fi 6, que é uma tendência de mercado. O RT Titan também, ela já está preparada para o futuro. Eu sempre digo para os meus clientes que quem adquire um chassi Titan, por exemplo, ele vai segurar a rede dele no mínimo uns 10 anos. Mas, tudo mais, acho que a gente já conversou bastante, obrigado aí, pessoal. Galera, espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma a tirar uma dúvida, a entender como funciona, tirar aquela indecisão e daqui a pouco entender o momento de você estudar, pensar, botar na ponta do papel e começar a implantar aos poucos para você entender como você vai se posicionar. Bom, aqui embaixo desse vídeo tem alguns links, tem informação, tem material, qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente com o pessoal da MultiPro, ZTE, pode pedir cotação, se você já tem essa solução, quer saber se daqui a pouco, será que o meu chassi é compatível? Será que tem que atualizar? Às vezes dá em projeto também. Às vezes dá em projeto, então, no que for necessário, nesse sentido, o pessoal está à disposição para tirar qualquer dúvida. Beleza, Gê? Obrigado pelo teu tempo, pela disposição. Valeu e até a próxima. Obrigado.